A situação do canal da ilha de Santa Terezinha, no bairro de Santo Amaro, e também dos moradores das palafitas que ficam no local, foram temas de pronunciamento do vereador Osmar Ricardo. Aquela comunidade merece respeito, merece uma atenção e é preciso que o PSB se mobilize, que vá lá, tire aquelas famílias que possam limpar aquele canal para diminuir os danos que essa chuva vai trazer àquela comunidade. É preciso tirar aquele povo ali, porque ele está há mais de 20 anos, aquilo reflete mal para o povo do Recife. Então é preciso que o prefeito João Campos dê uma olhada melhor para esta comunidade chamada de Santa Amaro, que fica no centro do Recife. É o canteiro central do Recife, é o bairro de Santo Amaro, é o Brum, é o Coque, é os coelhos, as palafitas ali nos coelhos, no Coque. Isso não devia mais existir no Recife. Isso não devia existir mais no Recife. Ainda persiste. E tem tanta área que se pode fazer moradia para o povo. Vou repetir, o déficit habitacional do Recife chega hoje a 72 mil famílias. O povo precisa de moradia. E é isso que a gente pede aqui. Uma ação urgente da Prefeitura do Recife.